positivamente começando e hoje eu tenho a honra de receber aqui no positivamente alguém que eu sou admirador e eu tenho certeza que vocês que o conhecem também são se não conhecem vão ficar admirados com tanto conhecimento com tanto amor pela palavra de Deus com tanto exemplo na sua própria vida seja muito bem-vindo pastor Lamartine Bozzella bom é uma honra para mim tá aqui eu já queria fui eu que me convidei eu que me convidei você não viu enquanto você foi me chamar já viu o meu pedido que surpresa falei poxa ele já tinha entrado em contato que honra que honra é uma honra falar com seu público e falar com você tenho certeza que Deus vai fazer coisa uma coisa linda aqui nesse momento eu tenho certeza obrigado pelo convite eu que agradeço você dedicar uma parte do seu tempo para vir aqui falar com a gente eu sei que você é dedicado em tudo que você faz você tem tantas habilidades eu falei aqui só pastor mas olha ele é um pregador super renomado músico autor compositor escritor são tantas as qualidades e as habilidades usadas para o reino de Deus o que é mais linda ainda parabéns parabéns na verdade Deus usa quem se dispõe e eu sou apaixonado por Jesus eu me converti eu tive uma infância nós vamos falar disso depois onde todo mundo olhava para mim e dizia esse menino ninguém tem jeito para ele eu cresci brigando né sendo expulso das escolas eu achei que você era aquelas crianças bem boazinhas assim já anjinhas muito pelo contrário eu fui o quinto filho né de uma família de italiano na minha casa todo mundo era músico minha mãe foi concertiça de piano e tal e eu nasci em campinas mas fui criado em olímpia uma cidade do interior e mas eu tinha uma rebeldia era uma coisa assim extraordinária então eu para você ter uma ideia eu eu entrei naquela época na na primeira série com cinco anos com quatro anos eu já li escrevia olha então quando a minha irmã foi aos seis anos para escola eu fui com cinco e mas eu não ninguém me segurava ali entendeu no último ano na quarta série eu tinha oito anos quando eu comecei a quarta série eu me lembro até hoje que eu olhei para escola eu falei esse ano eu vou brigar todos os dias porque eu queria bater nas pessoas eu queria o sangue italiano que faz isso é na verdade assim eu o meu pai que foi a figura central na minha vida ele era um homem muito correto mas sabe aquele italiano rígido então eu apanhava muito dele só que chegou uma hora não ligava mais você falou agora eu vou bater eu tinha nos outros entendeu até o dia que eu quis bater nele né mas isso a gente encontra mais pra frente e com com na quarta série eu falei vou brigar todos os dias e eu puxei briga todos os dias chegou no meio do ano a diretora o diretor chamou minha mãe e falou eu esse menino não tem jeito eu vou expulsá-lo estudar estudava também ou só eu não estudava mas eu só tirava 10 eu só tirava dentro eu não tinha o que falar mas eu não pegava no livro e aí o que aconteceu quando ele fez isso a minha mãe conhecida dele uma pessoa conhecida na cidade dava aula para quase todo mundo da cidade minha mãe falou se fizer isso eu vou cortar os meus dois pôs coisa de italiano também e ela fez isso ele então permitiu que eu ficasse mais debaixo de uma supervisão e assim a minha vida foi desse jeito quando eu mudei para São Paulo eu logo me juntei a um grupo de eu estudei no colégio batista mas logo me juntei com os brigões e os seus pais eram cristão já não não a minha mãe ela tinha estudado lá no colégio batista era batista mas meu pai era católico meu pai era família italiana meu avô era engenheiro construiu a catedral da cidade olímpia então assim não tinha nada né eu já tinha ouvido evangelho na infância minha mãe me levava para a igreja metodista mas quando eu mudei para São Paulo eu fui me envolver com tudo que tinha de ruim né mas aos 19 anos foi quando uma senhora do mesmo prédio convive o filho dela era aluno da minha mãe falou lá Martini vamos para o acampamento tem muita moça bonita e eu tinha 19 anos e normalmente eu ia no carnaval eu ia viajar com a namorada tudo e eu falei ah eu quero conhecer as crentes quero desconverter as crentes e eu falava sim eu me lembro que eu tinha uma tinha uma moça no prédio eu ficava com violão tocando todo mundo em volta e ela falava mas você toca também você devia ir para a igreja eu falava eu vou te ensinar o que é o mundo você vai se converter para o mundo e ela dizia você vai ser um pastor e eu falava que é isso menina eles não me aguentam ninguém me aguentou e você sabe que quando eu fui para esse acampamento na primeira noite eu tinha levado garrafa de whisky um monte de maço de cigarro tudo escondido não estava escondido estava na mala mas eu estava pretendendo sair para algum lugar era um era no interior numa fazenda eu falei eu vou encontrar lugar para para fumar até porque eu fumava né e mas na primeira noite quando começaram a ter o momento do louvor essa moça começou a cantar e assim me arrebentou carina meu coração foi dilacerado foi uma coisa sabe que eu simplesmente hora que eu vi que as pessoas estavam ali fazendo o apelo eu tava lá aí elas me abraçaram falaram tua vida vai mudar e eu me lembro que eu falei para Deus eu não tô acreditando muito que você me perdoa que eu tenho consciência que eu já fiz mas eu quero fazer uma prova eu fumo nunca conseguir largar se eu não largar eu vou botar 10 cigarros aqui na boca e vou dizer para esse povo aqui que Deus não existe mas se eu se sair de mim esse esse vício eu me entrego só que passou passaram os quatro dias isso foi 27 de fevereiro de 1981 uma sexta-feira passou sábado domingo segunda terça na quarta nós pegamos o ônibus voltamos quando eu entrei no posto e vi uma pessoa fumando ali eu chorei ali eu sabia que o senhor tinha me libertado e perante Deus eu nunca mais na minha vida senti vontade de fumar uma vez era como se nunca tivesse fumar e eu fui completamente liberto no momento que eu chego eu esqueci de dizer que com 12 anos eu tomei uma surra do meu pai porque a gente estava mudando de Olímpia para São Paulo e a minha irmã foi com as amigas delas fazer umas traquinagens né jogando cocô de cachorro com balde de água dentro dos carros naquele tempo não fechava não as portas viu e eu fiquei em casa jogando basquete meu pai chega me dá uma surra e eu não tô sabendo por quê porque você tinha deixado ela sair em fazer isso? não ela foi nem me avisou só que quem era o bagunceiro da casa era eu então o que ele pensou? quem inventou isso foi o Lamartinho e os amigos dele disseram ó seus filhos fizeram isso 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 ele me deu uma surra uma surra eu tinha 12 anos eu perguntei por que que eu tô apanhando? não porque você saiu foi fazer isso aquilo eu falei não eu tava aqui aí ele parou quando ela voltou ele falou você tava fazendo isso Priscila? ah pai a gente tava despedindo que nós vamos mudar e o Lamartinho tava? não eu ouvi ele não pediu perdão não encostou o dedo nela eu falei pra ele essa surra vai ter troco escreve o que eu te digo quando eu crescer eu vou te bater ele abaixou a cabeça e foi embora quando eu tinha 15 anos eu era capoeirista no meio daquele grupo de gente de briga dessas festas que a gente ia pros bailes naquela época né a gente ia sem ser convidado porque se não convidasse a gente quebrava tudo e com 15 anos então eu era uma máquina eu era um lutador de capoeira de altíssimo nível e tinha aquele ódio no coração aquela ferida né Karina porque no fundo era rejeição sentimento de não ter sido amada pelo meu pai e quando eu fiz 15 anos ele um dia recebeu o primo dele de infância e ele me ofereceu cigarro você fuma? meu pai tinha te dito se um dia eu pegar você fumando eu vou fazer você engolir aceso eu falei fumo sim e fumei na frente dele pra provocar já quando o camarada vai embora ele tentou, veio gritar comigo como você faz isso? você me desonrou eu falei você lembra daquele dia que eu te prometi que ia apanhar? chegou o dia, é hoje ele correu pro quarto minha mãe entrou no na frente na frente, na porta, botou a mão assim só por cima do meu cadáver aí eu falei pra ela mãe, a senhora não encosta um dedo mas diga pra ele não se dirigir pra mim nunca mais porque eu tenho tanto ódio dele que eu vou matá-lo dos 15 aos 19, Karina você não falou mais com ele nós nunca mais nos falamos sentava na mesa eu falava com a minha mãe e tal e ele não tinha coragem de falar comigo no dia que eu me converto eu me abracei meu pai e falei pai, hoje o senhor tem um outro filho eu não pedi, não falei eu te perdoe eu pedi perdão me perdoe por ter sido um péssimo filho meu pai era um homem católico mas católico mesmo ele ficou oito meses me observando e eu sem saber e um dia ele me chama no quarto dele e fala assim filho, vem cá toda vez que eu falo disso eu choro eu quero eu quero o seu Deus o que eu faço? eu falei pai, mas o que aconteceu? ele falou eu tenho um outro filho você não é a mesma pessoa eu quero esse Deus pra mim eu orei com ele ele aceitou Jesus e aí ele disse assim você me batiza eu tinha 19 anos eu falei pai, mas eu não sou pastor ele falou mas você vai ser ele foi a primeira pessoa que profetizou isso nossa eu fui pro seminário eu tava no terceiro ano de engenharia engenharia civil eu era músico tinha tocado em vencedores por Cristo você não vai conhecer porque não era da sua época mas vencedores por Cristo era o o melhor grupo de música que tinha o João Alexandre já ouviu falar do João Alexandre? que é uma fera tal era da minha equipe só tinha músico de altíssimo nível e eu queria ser músico profissional meu pai falou não você vai fazer engenharia porque senão você não vai pagar as contas para cuidar dos seus filhos e naquela época eu ouvi mesmo não não falando com ele eu acabei ouvindo mas quando ele falou pra mim que eu ia ser pastor eu tranquei a matrícula e fui fazer faculdade teológica quando eu me formei e fui ordenado pastor batista a primeira pessoa que eu batizei foi meu pai e a igreja que eu presido eu fundei comecei do zero ele ia todos os domingos lá na frente orgulhoso e Deus foi tão bom porque eu vivi 19 anos sendo o pior dos filhos mas Deus me deu 19 anos pra viver como um excelente filho e quando meu pai teve a crise de pulmão de enfisema porque ele fumou a vida inteira e foi levado pro hospital eu o levei nos meus braços e na semana que ele falou eu quero te agradecer porque você honra o meu nome eu tenho orgulho de você então a minha vida é isso Karina tem muitas histórias pra gente contar quero te deixar à vontade porque eu já falei muito que lindo gente eu acho que falar do amor de Deus e falar de família não tem como a gente não se emocionar porque é a maior expressão desse amor é através da nossa família e muitas vezes a gente vê as famílias se desfazendo e brigando e a gente quer abrir os olhos de quem ainda não enxergou e só Deus mesmo pra ir restaurando e pra ir colocando essa paz restaurando as relações eu falo que eu me lembro muito assim também da história do meu pai eu falo que eu me aproximei a minha conversão também foi através do meu pai na época que ele ficou doente de covid eu sempre tive uma ligação muito forte com meus pais de amor mesmo família italiana acho que tem um pouco disso também italiana é isso é puro amor é tudo gosta de juntar você foi falando eu fui me reconhecendo que meu pai conta as histórias dele também de quando ele era jovem meu pai tem um vozerão assim e um coração muito amoroso né então por isso que eu acabo também me emocionando porque eu me identifico com essa relação de pai né de família mesmo mas a partir daí seguindo assim na sua história como como Deus foi se revelando né na sua vida a partir daquele momento em que você decidiu como você foi foi sentindo que você estava no caminho certo os obstáculos aquela vontade de aprender como isso foi se revelando olha eu sempre fui uma pessoa muito intensa existem pessoas que se convertem aos poucos né vão sendo eu não eu naquele dia eu voltei pra casa eu fui uma outra pessoa eu eu amo apocalipse é o meu tema do coração no acampamento o tema era apocalipse agora então imagina um jovem de 19 anos que nunca ouviu falar daquilo voltar pregando o evangelho em apocalipse eu ganhei quatro amigos no mesmo dia no primeiro dia que eu encontrei com eles dois deles hoje são pastores quer dizer Deus me usou por misericórdia eu não sabia nada daquilo mas eu fui estudar eu sempre busquei muito a Deus eu ia pras vigílias eu ia pra tudo quanto é culto que tinha eu simplesmente cortei as amizades que não quiseram seguir comigo eu preguei pra todo mundo até a menina que eu namorava eu namorava três anos e meio eu amava ela só que eu a levava pra igreja e eu assim explodindo por dentro querendo adorar eu olhava pro lado e ela com uma cara de múmia não sentia ela não se envolvia e tinha outro detalhe também porque a gente era jovem do mundo a gente tinha relação só que um dia que eu me converti eu falei acabou agora só com quem eu me casar e ela não admitia isso como assim o que tem a ver não é simples você explicar pra uma pessoa que a vida inteira teve uma outra cabeça de que você tava se guardando pra Deus e um dia eu chamei um amigo meu Marcelo Marcelo Carvalho de Mello meu melhor amigo ele não era convertido não se converteu mas eu falei eu preciso falar com alguém e eu falei olha eu amo não vou dizer o nome dela porque talvez ela vá assistir mas eu não posso me casar com uma pessoa que não ame o meu Deus do jeito que eu amo ele falou olha você é uma outra pessoa segue adiante ela vai sofrer mas ela vai entender mais pra frente e eu terminei com ela e nesse tempo eu comecei a buscar a Deus eu era um jovem bonito hoje eu sou gordo careca não mas eu era cabeludo era musical tocava então onde eu ia e as meninas se interessavam e eu não queria namorar com ninguém até o dia que eu conheci a Lília aí eu sabia que era e em um ano e dois meses nós namoramos noivamos e casamos vocês se conheceram onde? nós nos conhecemos porque depois que eu me converti eu me converti nesse acampamento numa equipe musical e eu logo de cara eu tinha sido de vencedores por Cristo mas eu vencedores era uma equipe sazonal uma vez por ano saia a gente gravava discos e tal mas eu passei a fazer parte dessa equipe que se encontrava todo final de semana sábado pra orar buscar a Deus no domingo a gente ia se apresentar nas cidades já pregando? eu nesse momento eu não pregava eu era o músico eu fazia os arranjos ensinava o grupo e eles eram maduros e me ensinavam a Bíblia e nós somos uma cidade de Viradouro num final de semana que foi no dia 2 de abril de 1982 portanto eu tinha um ano de convertido e era aniversário do irmão dela o Cássio nesse dia e nós nos encontramos jogando bola e ele nos convidou e eu fui lá eles me apresentaram tudo mas no domingo no domingo à noite na hora do culto o nosso líder falou sobre jovens ele falou se você gostaria de encontrar alguém vem aqui à frente que eu vou orar por você e foram uns 50 jovens lá na frente estava eu e a Lília também a partir daí Deus começou a nos juntar porque na semana seguinte eu estava em São Paulo numa outra igreja ela foi com o irmão dela para nos ver na volta eu peguei carona com eles porque o meu carro estava na casa do líder a gente ia cada um com o seu carro para o líder de lá a gente ia com uma van para a igreja ensaiando e tudo então eles nos levaram e a gente começou a conversar e a partir daí nunca mais desgrudamos até que no dia 29 de dezembro de 83 nós nos casamos e sou apaixonado pela Lília até hoje ela é o amor da minha vida ela é uma companheira uma mulher extraordinária sim, mas a tua pergunta como que eu fui crescendo muito fogo muita paixão estudando a Bíblia que nem eu no primeiro ano acho que eu li a Bíblia umas 5 vezes lendo, lendo para você ter uma ideia Karina eu me converti em fevereiro de 83 em fevereiro de 81 de 81 desculpa casei em 83 fevereiro de 81 fevereiro de 82 no mesmo acampamento eu fui o preletor porque eu já tinha lido a Bíblia lido teologia lido já tinha devorado tanta coisa que eles falaram você tem muito conhecimento era uma loucura mas eu fui você sempre teve essa facilidade de memorizar sempre é uma coisa que assim eu ouço uma vez um documentário a Lília brinca comigo e fala você é uma esponja eu lembro datas lugares tudo então eu leio muito e para entender a palavra também foi desde o princípio então porque muita gente tem dificuldade de entender as escrituras as escrituras elas é óbvio que precisa de um discernimento que vem de Deus mas precisa de estudo mais sistematizado também porque se vai ler uma carta por exemplo do novo testamento você tem que saber para quem ela foi escrita você tem que saber qual era a circunstância da época qual foi o motivo para o apóstolo escrever entendeu quando você estuda o contexto histórico e depois você vai estudar o contexto imediato anterior posterior aí você tem técnicas para entender só que eu não só lia a bíblia como eu lia também os livros métodos de estudo bíblico eu lia entendeu e eu sempre fui autodidata eu falo várias línguas eu falo inglês falo italiano falo francês não falo grego porque o grego que eu estudei é morto o grego leio o hebraico do velho testamento porque eu adoro estudar línguas mas eu nunca fui para a escola eu sempre fui um cara autodidata eu sempre digo quando eu estou estudando uma coisa eu fico tão obstinado com aquilo que até as pessoas na minha casa acabam aprendendo a Lília fala comigo em português eu respondi em inglês depois eu respondi em francês depois a Lília conhece um pouco todas as línguas até os meus sobrinhos quando eu estava estudando hebraico eu fazia fazia competição para quem decorava vocabulário hebraico eles lembram até hoje isso aí eu sempre fui muito estudioso e ainda hoje eu estudo muito eu leio no mínimo dois livros por semana e como dá tempo de fazer tudo ainda tudo dormindo pouco porque você grava sempre para o youtube para o instagram tem eu acho que um canal super ativo eu acompanho ele diariamente nunca tem um dia sem conteúdo aliás a gente estava conversando aqui nos bastidores como cresceu durante essa pandemia foi o interesse e o acesso através da internet e das redes sociais eu conheci através das redes sociais e hoje a gente está aqui e o seu trabalho tem abençoado muitas vidas tem aproximado muitas pessoas do conhecimento e fortalecendo a fé em cada uma delas era algo que o senhor esperava que isso ia acontecer não precisa me chamar de senhor eu sei que eu tenho muito mais idade que você mas pode chamar de você não eu não esperava eu costumo dizer que eu cheguei aqui por causa da visão da minha mulher a minha mulher começou a receber vídeos patrocinados de pastores e ela falou olha o que está acontecendo estou recebendo esse vídeo aqui esse vídeo aqui eu não tinha a mínima ideia estamos falando de 2015 2016 aí ela pesquisou um pessoal eu tinha um amigo pastor que tinha uma equipe e eles vieram falar comigo e na época eles me propuseram uma uma quantia tão exorbitante que eu quase mandei eles embora de casa está louco que isso aí acabamos chegando a um número que fosse factível e eu comecei a fazer primeiro no facebook e foi crescendo bastante abri o youtube mas o youtube ia mais devagar era um valor para produzir esses conteúdos para produzir para cuidar de tudo das minhas mídias e aí eu fiquei com eles e fazendo produzindo conteúdo que é uma coisa que eu adoro mas respondendo a sua pergunta como é que eu tenho tempo eu sou extremamente disciplinado como é sua rotina para mim eu tenho horário para tudo por exemplo eu acordo todos os dias três horas da manhã então três horas da manhã eu acordo e eu fico uma hora uma hora e meia orando e adorando a Deus porque eu sempre peço a Deus Senhor eu não quero ter um coração árido eu não quero conhecimento sem a paixão eu quero me apaixonar pelo Senhor a cada dia então eu tenho experiências com Deus assim extraordinárias e a certeza da graça de Deus na minha vida é o que faz com que eu o ame mais do que tudo porque o que eu era e o que ele fez comigo eu não tinha nenhum merecimento então eu sou disciplinado eu nunca estudei na infância inteira embora sempre fui muito bem só que quando eu estava no primeiro ano de seminário o Espírito falou comigo olha vai ser pastor mas não vai ser um vagabundo como você era não vai pregar a minha palavra de qualquer jeito e naquele dia eu fiz um voto para Deus eu falei eu vou ler um livro por semana todos os anos todas as semanas e eu a partir de então eu me tornei um leitor voraz e eu até hoje eu tenho essa essa prática entendeu então primeiro eu oro depois eu vou estudar então quando chega seis seis e meia da manhã aí eu vou gravar entendeu lá pelas dez dez e meia da manhã aí eu vou para a igreja então mas assim todo o tempo que eu tenho quando eu estou indo no carro por exemplo quando eu o ano passado eu me dediquei ao italiano porque embora eu seja descendente italiano eu já tivesse um belo entendimento mas eu não falava fluentemente e Deus falou você vai pregar nas nações esse mês de julho mesmo eu já estou com mais de dez igrejas pela Itália e vou pregar em italiano quando eu vou para os Estados Unidos eu prego em inglês entendeu eu estou até começando um novo canal no Youtube só em inglês olha por quê porque o mundo que fala inglês é mais de dois bilhões de pessoas português você tem trezentos milhões então eu eu busco ter essa essa vida de oração de comunhão com Deus e de estudo então hoje eu sou uma pessoa que produz o conteúdo e a igreja é uma igreja que hoje já tem sessenta pastores só a igreja local nós temos ministérios muito fortes eles não precisam mais tanto de mim para as mínimas coisas administrativas eles entendem que hoje eu sou uma pessoa que Deus está levantando para alcançar as vidas e o que eu amo é isso embora eu seja um mestre o que eu mais amo é falar de Jesus se você ouvir as minhas mensagens toda vez que eu falo de Jesus eu choro eu vi eu fico do outro lado chorando junto a gente sente do outro lado a diferença de quem fala e aquilo que está sentindo e vivendo mesmo que não é algo só decorado só o estudo propriamente dito essa junção eu acho que é o que faz atingir diretamente né os nossos corações a nossa alma e e a gente só tem agradecer porque eu sinto assim também as pessoas falam para mim né poxa Karina você em um ano eu tenho um ano de convertida a gente vê tanto amor mas alguns falam isso é só o primeiro amor tomara que não passe e eu sinto que eu fui também com tanta intensidade desde o primeiro dia que eu fui tomada desse amor assim então a minha obediência foi instantânea por amor mas como foi seu pai pegou covid você provavelmente falou eu tenho que buscar Deus que eu não quero perdê-lo mas quem te entregou a palavra como aconteceu fui eu sozinha mesmo eu sozinha eu sentia a possibilidade da perda do meu pai que pra mim era era a figura mais forte presente na minha vida do que era o amor do que a minha âncora assim na terra e a possibilidade daquilo faltar fez eu buscar a Deus de uma forma mais profunda mesmo eu sempre fui uma pessoa tão independente tão forte assim pra buscar as minhas coisas e aquele momento foi o único momento acho que da minha vida que eu me senti frágil pela primeira vez e eu falei por quê? por quê? e nisso eu acabei mesmo assim buscando a Deus de uma forma muito mais profunda antes eu buscava só em momentos esporádicos eu sou assim vim de uma família católica e a gente não tinha o hábito de frequentar a igreja todos os domingos eu não tinha o hábito de ler a bíblia diariamente e aquilo passou a ser uma rotina pra mim só que eu fui imediatamente talvez pela intensidade sido tocada de um jeito e passar a entender a palavra e a mensagem eu passava madrugadas madrugadas eu não queria dormir mais eu queria só orar ler a bíblia e ficar com com Deus foi isso que eu senti no início da minha vida também e nisso eu repensei também o meu casamento porque o meu casamento a gente vivia altos e baixos emocionais a gente tinha tudo assim e não tinha nada se pensar do principal e a gente era um desgaste uma hora tava feliz outra hora não tava e eu também me perguntei eu falei poxa mas por que né por que eu sempre fiz bem nunca fui rebelde por que que eu não tô conseguindo encontrar o que que tá faltando e aí depois eu te conto toda a história completa me deixou com muita curiosidade eu já tava entrando na história não eu quero muito saber eu fui assim e teve gente falar agora tá maluca daqui a pouco não fala mais isso mas eu sei que eu fui tocada pra sempre assim não tem mais volta daqui pra mais porque eu tenho eu tenho sede realmente de aprendizado por isso que eu me admiro tanto eu quero saber das histórias e daí logo no início né eu comecei a falar nas minhas redes sociais também orar com eles de manhã e as pessoas falam poxa você fala de um jeito tão bonito que é muito bonito aquele momento eu tô sendo tocada e falei gente as pessoas estão sendo tocadas poxa eu acabei de ser tocada e já tô tocando outras pessoas como que pode e foi numa crescente me chamaram pra vir aqui e falaram querida a gente quer saber o que que aconteceu porque você mudou tanto assim quer saber da tua história eu falo e daí quando eu sentei aqui pra estar no teu lugar e eu saí eu falei eu quero mais isso pra mim que coisa boa ficar falando de Deus de Jesus que coisa boa eu quero mais na semana seguinte ou duas semanas depois a apresentadora teve um outro projeto precisou precisava ser substituído e eles me chamaram daí eu acho que quando eu falei Deus quero mais ele falou você quer então toma agora que você vai aprender tudo que você levou quarenta e poucos anos ficou escondido agora vou te dar oportunidade de você crescer chegou um momento eu creio que Deus ele é soberano ele sabe de tudo ele queria usar você num momento da sua história em que você já fosse uma pessoa famosa porque é engraçado isso porque hoje tem um monte de gente querendo ser famoso e isso é algo absolutamente efêmero é vão é vazio mas Deus ama as pessoas que estão lá também então ele permitiu que você galgasse o sucesso fosse uma pessoa de grande visibilidade aí ele veio e se revelou a você num momento da sua fragilidade que você busca agora você não é uma pessoa que tenha essa fome pelo sucesso e pela fama e ao contrário você tenha fome pelo que é verdadeiro e eterno mas está usando do conhecimento que as pessoas têm de você para levar a elas o que realmente preenche eu hoje eu estava de manhã preparando um vídeo que eu ainda nem gravei mas vou gravar o vídeo tem um título assim vamos dizer assim meio sensacionalista porque de vez em quando você tem que botar aquele título que você sabe que vai provocar o engajamento mas é muito sério porque eram dez portas para os demônios e ali eu comecei a falar o primeiro deles é pecado eu já começo dizendo que Deus não age sem fé e Satanás não age sem o pecado ele precisa do pecado para entrar mas eu fui ali colocando são dez portas quando eu cheguei na terceira eu cheguei num texto sobre a amargura a amargura que era o caso o meu caso a rejeição o desamor é algo que leva as pessoas ao suicídio que leva as pessoas a serem violentas e o o evangelho é antídoto para isso quando eu entreguei a minha vida para Jesus eu me converti como uma pessoa cantando uma música que diz como agradecer a Jesus o que fez por mim quando eu vi aquela frase foi como se fosse um murro no meu peito e eu caí e a música entrava na minha alma e Deus falava para mim nada do que as pessoas disseram sobre você é o que eu tenho para você então hoje eu sou uma manteiga derretida aquele cara bravo não existe de vez em quando eu ainda sou italiano mas hoje eu sou tão amoroso com as pessoas porque eu fui amado eu senti o amor de Deus e até muitos anos depois de eu ser pastor eu já era pastor mas eu ainda olhava para Deus como se fosse uma uma persona distinta de Jesus então quando eu queria proximidade eu falava com Jesus quando eu queria alguma coisa poderosa eu falava para Deus eu tinha esse grilo porque em relação a Deus eu sempre tinha o sentimento de que não era bom o suficiente para ele e um dia eu falando isso para a Lília ela falou você devia falar com a Neuza e Tioca a Neuza é uma amiga muito querida uma mulher que conhece muito sobre o mundo espiritual ter um ministério expoente aí eu liguei para ela Neuza eu queria passar por uma cura interior com você você faria comigo? ela falou claro mas não me diga nada e eu dentro de mim intelectual racional eu falava não acredito muito nessas coisas mas eu vou quando eu cheguei lá ela estava junto com uma companheira com uma outra missionária e elas tinham jejuado e elas colocaram louvor pediram que eu ficasse quietinho e elas começaram a orar buscar Deus e de repente aquela missionária veio pôs a mão sobre mim e começou a profetizar falando comigo como Deus falando e ela foi no ponto ela começou dizendo você você é como um mastro com a bandeira meio pau porque você não me conhece ainda você sabe muito sobre mim mas você não sabe o quanto eu te amo você não sabe como eu quero ser o seu pai e naquele dia eu chorei mas chorei e lavei a minha alma eu tinha um amigo muito querido que era como um pai pra mim que foi uma parte da cura de Deus pra mim o Alcides Parizoto todo mundo sabe que ele era meu melhor amigo e um pai pra mim e ele faleceu inclusive agora no ano passado há poucos meses foi um baque pra mim mas depois eu conto a visão que Deus me deu em relação a ele mas naquele dia Deus me curou Karina eu citei o Alcides porque eu sempre contava sobre o meu pai das histórias doloridas e depois desse dia ainda que eu não soubesse a cura aconteceu na minha vida e eu só falava das coisas boas do meu pai como ele era engraçado como ele era piadista como ele era inteligente eu recebi dele os dons que ele tinha a inteligência dele a facilidade pras línguas meu pai falava cinco línguas era poliglota e durante todo o tempo que eu tive com relacionamento quebrado eu não percebia e eu só falava bem do meu pai e um dia o Alcides falou assim o que mudou hoje você só fala bem dele naquele dia eu falei Deus me curou e hoje eu falo do meu pai com muita saudade porque eu sei que ele me amava muito ele só não sabia lidar com a minha maneira de ser com a minha rebeldia mas isso acabou sendo uma brecha para que demônios me atormentassem eu tinha uma força sobrenatural no dia que eu falei que ia bater nele eu dei um soco no elevador aquelas portas de aço ficou a marca de todos os ossos da minha mão eu entrava nas brigas as pessoas me batiam eu sentia dor então eu creio que o evangelho hoje que precisa ser pregado e você é uma pessoa muito doce eu sou músico então para mim voz é uma coisa que eu brinco com a Lilia que eu fiz uma música para ela falando da voz dela eu não casaria com uma mulher que não tivesse uma voz gostosa e para pregar o evangelho é importante ter uma boa voz e você fala com doçura toca o coração das pessoas porque você vai na alma e a alma nós somos seres tricotômicos corpo, alma e espírito a alma é a psique é a mente o corpo é a sede dos sentidos das habilidades e o espírito é a porção que Deus compartilhou dele para nós Deus é espírito e nós somos seres espirituais mas a batalha espiritual ela acontece no nível da alma porque Satanás ele consegue criar fortalezas e feridas no nível da alma porque quando você se converte o seu espírito nasce de novo então o teu espírito não tem problemas não tem dor não tem nada disso mas a alma precisa ser ajustada a tua alma tem toda a história dela então a guerra do diabo é sempre no nível da mente por isso que Paulo em Romanos 12 fala sobre roga os irmãos pelas misericórdia de Deus que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo santo e agradável a Deus e aí ele fala não vos conformeis com esse mundo mas transformai-vos pela renovação da nossa mente para que experimenteis qual seja a boa perfeita e agradável vontade de Deus é na mente na alma então eu sempre digo que não existe melhor maneira de alcançar o coração de alguém do que o amor porque o amor ele sara a alma satanás ele trabalha na alma para apontar os nossos erros os nossos pecados a nossa culpa para dizer que nós não somos merecedores que por isso ninguém nos ama que Deus não nos ama mas o evangelho vem com o amor de Jesus e ele faz você se sentir amado a despeito de quem você é então esse é o meu chamado é dizer para as pessoas que Jesus as ama a despeito do que elas são ou do que tenham feito e eu gosto de uma frase que eu li certa vez nem lembro de quem foi que não tem nada que você possa fazer para Deus para ele te amar um milímetro mais e não tem nada que você possa fazer para Deus para que ele possa te amar um milímetro menos ele te ama completamente quando você está na lama do pecado ou quando você está na glória na sua presença por que que então eu abandono o pecado porque o pecado ele escraviza ele gera dor então a luta contra o pecado não é para eu merecer o céu todo dia me pergunto pastor eu ainda não me casei ainda no papel vou para o inferno e eu digo gente ninguém vai para o inferno por pecado nenhum as pessoas vão para o inferno se não aceitarem Jesus ponto ai aí vem as pessoas dizendo ah mas então quer dizer que pode qualquer coisa eu falei não foi isso que eu disse o que eu estou dizendo que quando você é alcançado pelo amor você quer abandonar a vida de pecado por amor e não por medo sim então dentro do que você falou é isso é a alma e o coração que é o caminho para o espírito e será que as pessoas estão perdidas por falta de de ler a palavra total né porque tem muito disso né de Jesus é um só Deus é único então ele já me aceita e pronto e as pessoas não se aprofundam e continuam né vivendo suas vidas como se isso não fosse importante né e eu tinha uma visão assim eu achava que bastava fazer o bem crer em Deus crer em Jesus eu me converti eu fui batizada na igreja evangélica há 12 anos atrás e na minha cabeça bastava aceitar Jesus aceito Jesus como né um único Deus como único criador e vou ser uma pessoa boa fazer o bem eu não tive o entendimento para seguir ao longo desses anos que eu deveria ter uma comunhão diária com Deus que eu deveria buscar o conhecimento que eu eu achava que a minha parte agora era só viver a vida tentando fazer o bem e hoje eu vejo a diferença desse aprofundamento e desse conhecimento da conversão mesmo é então até que ponto assim o o batismo é é realmente necessário e transforma a vida porque eu me sinto transformada hoje hoje eu teria que me batizar novamente a sua pergunta é excelente o batismo ele vem como consequência da salvação por isso que nós batistas batizamos adultos e por imersão mas o que acontece a bíblia Jesus disse quem crê e foi batizado será salvo ele não está dizendo que o batismo é necessário para a salvação não é ladrão da cruz estava ao lado filho de Deus lembra-te de mim quando entraram no terreno hoje mesmo hoje mesmo estarás comigo no paraíso não foi batizado não é necessário mas o batismo ele é um testemunho público de que você está morrendo para a velha vida e ressuscitando com Cristo para uma nova vida é um é um testemunho público tá por que que a gente obedece porque Jesus mandou e eu vou obedecer pessoas como você tem muita gente a primeira pergunta é Karina foi salva 12 anos atrás provavelmente sim provavelmente sim porque se você lá atrás você entendeu que você era pecadora e que Jesus era o teu salvador e você confessou isso você foi salva vai mas então por que que eu não mudei de vida de novo porque Deus ele trabalha na vida da gente na medida que nós vamos dando espaço a ele sim se ali foi só um entendimento racional se não desceu para o nível do espírito você não foi salva então nesse sentido você deveria ser batizada de novo não para que seja salva não tem alguma coisa espiritual atrás disso porque nada do que Jesus mandou é meramente metafórico entendeu então agora isso é uma questão sua você tem que buscar Deus senhor eu já tinha realmente me convertido eu já entendia que o senhor era o meu salvador porque o convite você fez para ele você batizou sim então nesse sentido talvez você não tenha mas muita gente por exemplo que vai comigo para Israel aliás quero até te convidar estou indo em junho já está fechado pensa que eu já não liguei lá já não tem lugar então se quiser vai se batizar no Jordão eu já liguei lá quando eu vi que estava o anúncio lá falei vou ver se tem é uma viagem extraordinária a primeira vez que eu fui eu já fui dezenas de vezes a primeira vez que eu fui eu estava no mar da galiléia pregando eu só chorei só chorar eu falei gente me perdoe eu consigo pregar eu acho que vou andar chorando também lá o tempo inteiro porque você vai por exemplo você vai para as cidades Israel é um país super avançado então você vê ele junto tanto os sítios arqueológicos o velho mundo e também a tecnologia as estradas maravilhosas Israel é um país extraordinário mas quando você vai para um local com o mar da galiléia você olha para as montanhas você sabe que foram as montanhas que Jesus viu elas estão ali você olha para aquilo para aquela ele passou aqui então eu choro toda vez mas a primeira vez eu não consegui pregar só chorei aí a gente ficou adorando né mas estou dizendo isso para você se você for e quiser descer as águas porque muita gente fala para mim pastor quando eu me batizei eu não sentia o que eu sinto hoje eu não posso fazer esse batismo com uma reconfirmação claro que pode entendeu não precisa se houve salvação lá atrás não é necessário mas se você ainda não tem certeza absoluta e quiser não tem problema não tem que mas também não existe uma negativa assim que te impeça porque eu gostaria assim eu gostaria muito só que eu não queria fazer algo que fosse e lá é muito significativo é muito significativo andar a Israel Karina é você ler a Bíblia ao vivo e a cores você nunca mais vai ler um texto sem ver porque por exemplo Jesus saiu de Cafarnaum né os discípulos ele estava orando no monte os discípulos pegaram o barco e foram navegando e aí de repente veio uma tempestade e eles estavam para morrer afogados e eles veem Jesus chegando andando sobre as águas você conhece a história né ele manda Pedro ir Pedro vai anda um pouco depois afunda e depois dali ele acaba uma tempestade né e aí eles vão para o outro lado para um lugar chamado Gadara quando você vai lá a Israel eu mostro para vocês o lugar onde os porcos os porcos se jogaram se jogaram no precipício como é que eu sei que é ali porque a cidade o sítio arqueológico de Gadara é ali é o único monte que existe só que dali você olha para o outro lado você vê Cafarnaum então você sabe o trecho o percurso que ele fez então é tudo assim quando Jesus fala por exemplo vós sois a luz do mundo o sal da terra não se pode colocar a luz debaixo né debaixo do alqueire mas no velador ele está porque eles pescavam durante a madrugada até hoje os pescadores no mar da Galiléia só pescam de madrugada porque os peixes estão mais ativos e é mais fácil pescar só que quando você está andando lá você enxerga no monte mais alto quando você olha para o norte do mar da Galiléia uma cidade que chama Tzfat e você vê essa cidade iluminada essa cidade existia no tempo de Jesus então muito provavelmente ele estava olhando com os discípulos para Tzfat e estava dizendo olha vocês são a luz do mundo o sal da terra não pode esconder a luz de vocês tem que pôr no velador para que os homens vejam a vossa luz e glorifiquem o Pai que está nos céus então esse tipo de leitura da Bíblia quando você está lá muda a tua vida e o teu entendimento todo é assim cada dia é um local diferente e eu como sou estudioso conheço o hebraico os guias lá ficam até com medo porque se fala data errada eu corrijo mas é uma delícia é uma viagem maravilhosa junho e depois quando agora? então em junho essa aqui já está cheia é de 14 a 26 não está não está está já não tem mais não tem não, mas se você quiser eu arrumo para você não tem é verdade e a segunda é em novembro novembro em novembro é a mesma viagem é a mesma viagem é o mesmo roteiro é o mesmo roteiro só que em novembro provavelmente vai ser uma viagem com muito mais gente porque eu estou fazendo mesmo para os discípulos e tal mas depois a gente fala se você quiser ir é óbvio que você vai eu não pedi aí porque eu tinha dito a eles que eu não queria mais do que um ônibus um ônibus tem 55 pessoas e obviamente é mais gostoso você competir com o MIT porque você tem um contato com todo mundo mas em novembro eu quero fazer a conferência da Yacht Church em Israel então eu vou chamar todas as nossas celos igrejas da Europa do Brasil dos Estados Unidos para a gente se juntar e vai ser uma viagem de glamour mesmo ai que bom gente tem que aproveitar antes do arrebatamento não tenha dúvida que está chegando eu falei que eu tinha sonhos ai quero conhecer tal lugar hoje em dia eu quero conhecer Israel eu preciso eu desmarquei um monte de viagem para colocar isso como a prioridade meu plano para esse ano Karina é 14 a 26 se você quiser olha o teu schedule e a sua agenda claro que você vai claro que você vai vai ser uma honra para a gente ter você olha o do que tem sonho de conhecer também nossa vamos juntos se quiser ir lá para produzir se você for lá você tem que fazer um monte de vídeos vai ser vídeo só eu chorando o tempo inteiro mas você sabe que essa é uma coisa eu sempre digo chorar eu não sou ator então eu não consigo chorar eu só choro se eu realmente me emociono sim e muitas vezes eu me fragilizo eu conto a minha história eu sou italiano então eu falo dos meus defeitos eu não quero que ninguém me olhe e fale ah ele é um é um super homem não eu sou um homem cheio de pecados de defeitos só que eu sou um homem que busca todos os dias ser mais parecido com Jesus a minha oração pela manhã é senhor me ajuda a te agradar eu quero que o senhor se agrade em mim de um íngue eu preguei uma palavra foi muito emocionante depois até você vê e eu falei que às vezes eu não entendo a Deus porque Deus chama Davi do homem segundo seu coração eu me identifico demais com Davi Davi era bravo Davi sanguinário queria matar os inimigos mas diante de Deus ele se quebrantava certa vez ele já como rei em Jerusalém ele instituiu o chamado tabernáculo de Davi porque pela lei o tabernáculo ele era excludente né o povo ficava fora no lugar santo só podia entrar se fosse sacerdote e no santos dos santos o sumo sacerdote e a arca ficava no santos dos santos então não era vista por ninguém Davi ele quebrou o protocolo ele fez uma tenda uma tenda de linho transparente e botava a arca lá ele ia sete vezes por dia adorar e ele ordenou que o sacerdote ficasse 24 horas fazendo aquilo e no final da tarde ele ia se prostrava e ele orava ao salmo 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará sabe o que os rabinos dizem? que o sol batia os raios de sol atravessavam o linho branco pegavam a arca e a sombra da arca ia pra fora do tabernáculo e Davi estava debaixo daquela sombra esse homem é o homem que Deus falou eu gosto do coração dele e eu falo pra Deus Deus eu sinto inveja dele eu quero também ser alguém segundo o teu coração então eu vejo as pessoas pra quem Deus o tema da mensagem é porque Deus se esconde e as vezes ele se revela mas as vezes ele se esconde e aí eu dei cinco razões pelas quais ele se esconde e eu disse que Deus se revela para os humildes Deus se revela para os que o amam de paixão que tem sede e fome Deus se revela para os seus adoradores eu disse o mundo busca Deus mas a Bíblia diz que Deus procura os adoradores que o adoram espírito e verdade então eu fui falando sobre aquilo e falei olha Maria Magdalena primeira mulher que foi testemunha da ressurreição por que que ela teve esse encontro com Cristo ressurreto porque ela o amava tanto que ela foi até o túmulo para ver se podia prestar-lhe uma homenagem trazendo especiarias para continuar o processo de embalsamamento João o discípulo que mais o amou o único que foi até a cruz foi aquele que viu o Cristo glorificado no apocalipse então eu falei para as pessoas o mundo hoje está ensinando que você tem que ser empoderado acreditar no seu poder você pode falei onde está na Bíblia a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza não na sua força isso é a síndrome de Lúcifer isso são os homens querendo ser igual a Deus independente de Deus isso está dentro da igreja muitas vezes então é isso é ter um evangelho que a cruz é o centro e quanto mais perto de Jesus você chega é a sensação de quão pecador você é mas ao mesmo tempo de quão especial você é hoje quando eu estou de madrugada orando eu me sinto tão especial tão especial e você é também Deus tem um grande plano na tua vida Karina é lindo o que Deus fez na tua vida fique firme porque Deus vai através da sua vida te alcançar pessoas que eu jamais alcançaria mas você vai alcançar amém amém dois chorões aqui ai gente eu sinto eu falo que desde que eu tive esse encontro assim e permaneço né eu sinto dentro de mim parece que meu coração era toma todo meu corpo assim parece que eu respiro um coração inteiro uma sensação que eu nunca senti assim e eu sei que é a presença dele então e todo mundo pode exatamente todo mundo pode eu falo que as vezes a gente é taxado né de ah mas nós somos fanáticos é porque eu acho que quando a gente sente essa presença e vê quão única né ela é a gente a gente deseja que as outras pessoas sintam também e as pessoas do meio artístico elas como elas viram isso houve preconceito tem gente que chega perto pra pra querer saber ah houveram poucas assim que elogiaram e ah que legal isso que você tá fazendo mas a grande maioria se afastou a grande maioria mas você sabe por que né porque no momento que você se torna luz quem chega perto só tem duas atitudes a tomar ou se arrepende e muda ou se afasta por medo sim isso aconteceu com alguns dos meus amigos mais próximos porque eu fui tão transformado que ou eles se convertiam ou eles não conseguiam mais conviver porque eu não coadunava mais com aquilo que eles faziam né e que eu fazia no passado sim mas Deus vai colocar outros amigos isso foi assim até com meu próprio esposo porque eu me converti antes né então ele falou não reconheço mais a minha mulher não reconheço eu falei poxa mas adiante você era tão chata a gente brigava o tempo inteiro você não tá reconhecendo você tá estranhando mas pode ter certeza que é pro nosso bem ele fala você tá se afastando de mim pelo contrário eu tô me aproximando porque Deus tá me aproximando dele e ele vai nos aproximar então foi um processo diferente assim e hoje ele graças a Deus por tudo aquilo ele viu a transformação em mim e ele quis o mesmo Deus ele quis ele falou eu quero essa paz eu quero essa paz que você tem eu não tô conseguindo eu quero isso né e Deus foi lindo assim mas foi na obediência também na constância na obediência eu fui no domínio próprio de entender poxa o que Deus quer de mim ele não quer aquela que responde que vai querer bater de frente o tempo inteiro por mais que tivesse razão ele foi me moldando e continua até hoje porque a nossa carne continua sendo a mesma o velho homem sempre grita mas vai se tornando mais fácil e é tão bom aquela sensação vai te dando mais confiança ainda e a gente vai eu falo que esse obedecer quando a gente percebe os benefícios que nos traz a gente perde o medo de obedecer e essa proximidade com Deus que faz a gente ter certeza que é dele que vem a voz você comentou da alma de vir aquela voz errada e antes de vir a voz errada eu tomava atitudes hoje em dia eu sei que não é de Deus Deus não está me dando uma ideia dessa daqui você não pertence não pode sair mas além disso é necessário haver um terceiro elemento que é o estudo da Bíblia sim porque muitas vezes a Bíblia diz o coração do homem é extremamente enganoso quem o conhecerá muitas vezes você está tão envolvido emocionalmente com alguma situação que fica difícil você saber o que Deus está falando sim não é nessa hora o que vai te dar a resposta é a Bíblia a Bíblia a Bíblia diz que Deus me ama não importa que eu sinta diferente a Bíblia diz que Deus deu o seu melhor seu único filho por amor a mim então eu não tenho o direito de duvidar disso porque eu estou inserido numa situação em que eu não estou vendo ele agir que eu estou sendo injustiçado eu tenho que crer que no final vai dar certo e a gente olha eu aprendi uma coisa Karina você nunca cresce na vitória você cresce na batalha a vitória você celebra a vitória você estabelece marcos não é herege altares olha que Deus fez comigo escreve na Bíblia mas na guerra e na batalha é quando a gente se torna mais fortes com Deus eu tive experiências na minha vida de batalhas de perseguições porque quando você mexe com o mundo espiritual você o diabo se levanta foram nos momentos mais difíceis que eu cheguei mais perto de Deus por isso que eu digo na mensagem que eu preguei domingo como foi esse momento por que? eu tive eu fui deputado federal duas 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 legislaturas e eu fui um cara irretocável eu dizia eu jamais vou pegar um centavo porque eu sei que um dia eu vou voltar para o público então tanto faz pegar um real ou dois milhões sim é atitude só que uma pessoa que me odeia entrou com uma ação contra mim na verdade quatro ações e eu falei para Deus Deus o senhor sabe que eu nunca faria isso só que o diabo trabalha na sua alma né eu começava a pensar Jesus morreu injustamente Paulo foi para a cadeia injustamente José foi falei será que é isso que o senhor vai permitir e foi o tempo que eu mais estava buscando a Deus um dia eu estava no meu gabinete assim orando senhor eu não quero manchar o teu nome eu não quero o senhor vai permitir isso é isso que é o teu plano para mim lutando a bíblia estava do lado eu peguei a bíblia assim aberta estava fechado sabe quando você pega assim e ela vem aberta saiu no salmo 37 eu comecei a ler chegou lá na frente e falei quando for acusado será absolvido e Deus falou assim essa é a primeira das respostas que eu te dou e aquilo aqueceu meu coração eu fiquei mais tranquilo mas continuei buscando para encontrar a conversa Deus me deu vitórias tão acachapantes de onde eu jamais esperava e Deus falou assim a tua vitória não veio dos homens veio de mim então eu aprendi uma coisa aquele cara que brigava e que sabia se defender muito bem eu aprendi uma coisa não se defenda mais sim ele vai a frente né é óbvio que eu tinha um advogado que estava cuidando mas o advogado quando a ação foi extinta uma semana antes de eu ir para o depoimento eu estava ia pregar na igreja do pastor Danilo um pastor querido lá de Ribeirão na hora do louvor tocando tocando e eu não queria atender porque eu estava me preparando e o espírito falou atenda isso era um um sábado na segunda eu ia depor chegou na segunda no sábado ele me ligou e falou olha estou te mandando um whatsapp aí porque a sua ação foi extinta e ele falou assim eu nunca vi isso na minha vida em 40 anos de advogado eu falei irmão o que aconteceu ele retirou ele falou o juiz conversou com o promotor e os dois falaram isso aqui não tem sentido você acredita no negócio desse? e Deus falou sim não foi o homem porque não é que o juiz fez isso lá no começo já estava tramitando tudo já tinha passado por tudo só faltava eu depor os dois retiraram e acabou então eu aprendi uma coisa que quando você ama a Deus e anda nos caminhos de Deus Deus é com você mas essa história essa situação eu só recebi na hora da prova então eu digo para as pessoas que estão na prova olha você crê quando você recebe uma promoção dá um glória a Deus quando você tem uma cura tudo bem mas e na hora que você está no meio da guerra não é essa a hora que você vai glorificar a Deus dizendo Senhor por qualquer situação por vida por morte por bênção ou por disciplina eu vou permanecer firme essa é a prova é a prova que nos ensina as pessoas as pessoas falam na hora como eu permaneço firme na fé nos momentos de provação permanecer firme na fé quando tudo está bom é muito fácil é nessa hora que a gente é provado que a gente se fortalece e que quando vier a próxima você se sente mais forte ainda e você sente o poder de Deus cada vitória te dá um tijolinho na fortaleza da sua fé demonstra confiança a fé é isso eu confio mesmo não estou entendendo nada mas eu estou confiando não enxerga um palmo na frente de mim mas eu sei que o senhor está aqui eu estou entendendo e eu falo que são tantos testemunhos a gente ouve tantas histórias e é importante porque muitas delas a gente não precisa estar passando a gente vê na Bíblia que as pessoas são histórias que aconteceram há tanto tempo atrás mas ali nos mostra o que agrada a Deus o que não agrada quais foram as consequências então a gente não precisa viver tudo de ruim para aprender tudo que é bom quanto antes a gente tiver essa visão aliás quando você obedece você evita muitos males que podem acontecer para quem é um filho rebelde sim você sentiu algum momento o deserto muitos o momento que você buscava por respostas e Deus silenciava esse período ele durou sete anos sete anos sete anos quando eu recebi a notícia que tinha acabado tinha dado sete anos aí Deus falou foi um ciclo em que eu tratei de você nossa e no primeiro momento eu fiquei apavorado não porque eu tivesse feito nada eu sabia que eu não tinha mas a gente sabe que na justiça dos homens eles não acertam sempre entendeu e eu tinha medo eu falei puxa eu sempre fui um pastor tão sério as pessoas me respeitam nunca tive um escândalo entende nunca tive nem na igreja nem nunca tive um processo na minha vida o que te deu vontade de de se candidatar foi o chamado essa é uma história hoje você você iria novamente pra algum cargo não pra deputado na verdade em 1992 essa é uma história que eu não podia nem contar aqui não sei se posso qualquer coisa a gente corta mas eu tava no sítio de um amigo e Deus me falou a única vez que eu ouvi Deus audivelmente e ele me falou o que aconteceria comigo na vida política eu tava num sítio lá em Vinhedo e tinha um lago lá embaixo e eu desci com o meu violão esse amigo era um discípulo muito querido filho do Alcides Parisotto que é esse irmão que se tornou um pai um grande amigo meu melhor amigo mas nessa época eu tava lá a convite do Marco que é o filho primogênito dele eu ia fazer o casamento deles somos muitos chegados até hoje e eu levei meu violão fui tocar pra adorar eu adoro ter meu momento sozinho de comunhão eu adoro eu elogio Jesus falo de Deus eu converso com ele sabe e eu ouvi a voz de Deus no meio disso audível eu preciso de você ai como que é essa voz é uma voz forte mas é uma voz que rebomba dentro do teu peito por isso que eu não sei se ela foi audível ou se foi aqui dentro mas foi muito clara e eu falei pra que meu Deus ai quando ele falou eu não vou dizer o que eu falei esse é o diabo que está falando comigo eu fiquei uns 40 minutos chorando e naquela luta tremenda isso foi em achando que era o diabo achando que era o diabo porque eu nunca tinha pensado em política sim fevereiro de de 1992 eu tinha uma igreja de umas cento e poucas pessoas eu estava me preparando pra um evento que eu ia fazer sobre nova era imagina o Marco ele era eles eram donos do atacadão donos depois se tornaram donos da impara eram empresários poderosos e o Marco ficou muito impactado quando eu falei sobre nova era numa universidade em Ribeirão eu chamei ele pra ir comigo e ele falou cara isso aqui não pode ser só pra pra um grupo de universidade tem que ser pra muita gente eu vou alugar o Anhambi aí lá tinham dois auditórios um de mil e duzentos um de três mil e quinhentos que era o Elis Regina eu falei vamos no de mil e duzentos ele falou não vamos de três mil e duzentos você tá louco e nesse período que a gente foi lá pro sítio eu tava orando a gente tava preparando o evento né que aconteceu em abril daquele ano mas em fevereiro então Deus vem e fala comigo sobre isso quando eu saí dali com os olhos vermelhos né subi a rampa ele tava correndo ele me olhou e falou o que que você tá chorando eu falei não Deus falou muito comigo ele virou pra mim e falou eu sei o que ele falou eu falei como assim e ele repetiu agora detalhe eu não abri a boca toda a minha luta foi interna eu não disse nem que sim nem que não eu saí dali terminamos aquele momento e ele sabia como ele falou que ouviu também o espírito falou pra ele só que eu nunca confirmei naquele tempo né mas o desdobramento das coisas me fizeram contar porque aí um dia eu fui procurar Valnice Milhões um ano Milhões um ano depois já ouviu falar dela? Valnice já ouviu falar? Valnice Milhões foi a maior ela é uma pessoa que você tinha que trazer aqui é uma mulher de Deus mas é é outro nível uma profeta ela tinha um programa de televisão no Brasil que bombava o Brasil inteiro ela ensinou muito o Brasil a respeito de muitas coisas e ela até hoje tem um ministério bacana mas hoje ela saiu um pouco da mídia hoje ela tem igrejas e tal tá começando de novo agora o Instagram dela e tal mas é uma mulher é um expoente de conhecimento bíblico de conhecimento bíblico de espiritualidade é um jejum de 40 dias que nem água pra eles falam em toda hora bom eu falei eu vou lá falar com essa mulher ela não me conhecia eu era um pastor de 31 anos um jovem de uma igreja pequenininha ninguém me conhecia só que um ano depois que eu fui procurá-la eu já tinha tido o evento lá de nova era e Deus fez uma coisa porque os intercessores falavam assim olha eu vejo uma fila até a marginal eu falava vocês são tudo louco vocês são tudo louco e foi isso no primeiro dia eu entrei num lugar eu falei Deus não me envergonha isso aqui é muita gente foi pelo menos umas 500 pessoas no primeiro dia tinha 5 mil pessoas dentro os corredores estavam lotados a gente não esperava aquilo no segundo dia tinha mais de 15 mil fora que isso como é que eu consegui esse tanto de gente eu um dia fui no Estevam Hernandes na Renascer eles tinham a Rádio Góspel eu falei olha eu queria fazer um evento assim você anuncia me ajuda e ele anunciou um mês inteiro de graça eu sou amigo dele até hoje eu brinco pra ele eu nunca vou poder te pagar o que você fez por mim e o Malafaia eu liguei pra ele falei você me entrevista ele fez duas entrevistas sobre Nova Era e eu explicando que era Nova Era no dia do evento explodiu por causa disso estava lá o D. Velasco que era um deputado da Universal um mês depois eu estava com um programa na TV Record que era o programa de maior audiência da TV eu gravava nos Estados Unidos eu dava três pontos de audiência você sabe que isso é muito bom pra um programa de sábado às oito e meia da manhã na época Record não era essa potência eles estavam começando era o programa de maior audiência e eu fui me tornando conhecido e tal e quando Deus falou comigo eu um ano eu demorei pra ir até a Valnice falei se Deus falar com ela eu vou pensar nisso mas veja quando eu fui falar com ela você foi pra saber se ela tinha uma resposta o que ela me dizia se eu estava louco nesse período de um ano eu já estava na televisão então ela já tinha me visto quando eu cheguei lá eu falei Valnice o dia que você vier aqui você pergunta pra ela e ela vai te confirmar eu falei você acha que Deus pode querer uma coisa pra um servo dele que ele não queira ela deu uma gargalhada ela falou lógico não foi assim com Jonas e eu pensei comigo ai meu Deus o que que essa mulher vai falar pra mim só que ela falou não diga nada falei como não diga nada ela falou eu sei o que ele falou pra você ela mostrou uma parede estava escrito o meu nome ela falou o dia que Deus falou comigo sobre isso eu escrevi o seu nome eu não posso dizer o que que ele falou mas posso dizer em off eu te conto em off eu te conto e a partir daí eu decidi que eu ia e eu fiquei dois mandatos e Deus falou que eu ia voltar e eu disputei o governo de São Paulo pelo PMDB obviamente perdi mas quando eu volto pra igreja no ano de 2000 e foi de 98 a 2002 o segundo mandato é 2003 eu volto e Deus falou agora é uma outra etapa da sua vida agora você vai estruturar a igreja e agora eu vou trabalhar na tua vida pra te preparar pra pro grande chamado que eu tenho pra você mas você sempre terá uma igreja como a sua retaguarda e foi o que aconteceu foi demorando quer dizer de lá pra cá nós passamos lutos a igreja já era uma igreja boa tinha mil pessoas quando nós mudamos pro prédio novo que é onde nós estamos que é um prédio maravilhoso tem 10 mil metros de área hoje é um lugar de São Paulo que todo mundo vem quer fazer eventos e tal e eu cedo pras pessoas não cobro de ninguém sabe se eu sei que é de Deus e a gente tem a data eu quero abençoar porque Deus nos deu pra isso a igreja explodiu na pandemia saímos de 4 mil pra 12 mil e isso assim é um número que cresce todos os finais de semana porque é uma multidão que vem sempre por causa do Youtube aí eles vêm adoram a igreja ficam vem a estrutura falam é aqui que eu fico e a igreja está crescendo e aí Deus falou que era pra ir pro mundo inteiro hoje a gente está no mundo inteiro já na Europa nós já temos células em uns 20 países células boas mesmo nos Estados Unidos aqui no Brasil em vários em vários estados né várias cidades do estado de São Paulo mas assim eu tenho muitos testemunhos essa palavra que Deus falou comigo eu fui com a Neus Etiópica num evento em 93 que tinha 50 mil pessoas reunidas e o João Gonçalves que tinha sido fundador da Marcha pra Jesus você já ouviu falar da Marcha pra Jesus foi ele que foi o fundador no Brasil quando ele começou ele recebeu uma profecia de um de um sueco chamado Cheo Schober ele já faleceu e o cara profetizou pra ele olha a Marcha pra Jesus no Brasil vai ser a maior do mundo e é a maior do mundo quando nós fomos em 93 eu fui tradutor eu fiquei como tradutor na cabine pros brasileiros né porque tinha todo cada delegação do mundo tinha os seus tradutores pro país foi a Valnice foi a Neuza foram alguns líderes assim já conhecidos e fomos conhecer o Poi Ancho que era o cara da maior igreja do mundo foi uma experiência extraordinária quando terminou a pregação do Cheo Schober o João chegou pra mim e falou olha você podia ir comigo até o Cheo Schober que eu queria contar pra ele que a profecia dele se cumpriu quando ele chega pra mim eu esqueci de dizer que aquele dia que eu fui a Valnice ela trouxe a palavra né do que aconteceria dessa afirmação mas um dia numa reunião em casa ela literalmente profetizou coisas assim extraordinárias detalhes né de coisas que aconteceriam você já teve o dom ou tem da profecia ou gostaria de ter muitas vezes início da igreja depois eu conto esse detalhe né porque eu acho que é um outro tema aqui quando e a Valnice nesse dia na minha casa só eu a Lilian ela mais uma pastora do ministério dela o Alcides e a Sidney e o Marco e a Cris os amigos mais próximos ela pediu pra eu ajoelhar derramou o óleo da unção botou a mão na minha cabeça e mandou ver teve uma frase que foi muito emblemática nesse dia que eu tava diante do Schell Schober eu vim traduzir falei pra ele o que o cara queria né sobre a Márcia pra Jesus tal quando ele terminou antes de eu ir embora ele falou mas Deus tem uma palavra pra você ele repetiu aquela profecia que a Valnice tinha feita eu tive mais uma experiência nos Estados Unidos porque como eu era deputado e tal tava na política o Caio Fábio um dia me ligou e falou eu fui convidado pra pregar numa convenção que vai ter em Miami você pode ir lá comigo no meu lugar porque eu não quero falar sobre o tema tal eu falei vou e eu fui convidei a época o Rossi isso foi no ano de 94 que tinha sido candidato a governador quase ganhou e eu levei ele foi comigo meu convidado chegou lá ele foi pra eleitor depois eu fui pra eleitor também no final do culto veio o intercessor que era um um lenhador americano o cara sabe o cara que falava tudo errado bem caipirão mesmo e ele profetizou sobre o Rossi sobre a mulher os dois caíram no chão acertou tudo sobre eles quando ele terminou ele virou pra mim e trouxe a mesma profecia tipo tá querendo confirmação olha aqui tô te dando de vários lugares ele virou pra mim porque eu fiquei olhando pra cara dele ele falou você did you get it você entendeu eu falei sim ele falou mas você entendeu o que eu te falei eu falei sim aí eu voltei pro Brasil ou seja essa palavra na minha vida tá no meu coração que nem tudo se cumpriu sim mas a sua pergunta se Deus me chamar de volta não agora eu me chamar de volta onde Deus mandar eu vou onde Deus vai mandar eu vou mas o que eu entendo que o que pode restaurar essa nação não é esquerda nem a direita é Jesus tanto é tanto é que eu chamei os meus pastores e falei eu não vou falar de política na internet eu não vou levantar a bandeira de ninguém porque Deus me falou tem ovelhas minhas na esquerda e na direita que eu quero que você alcance você fale do meu amor então meus amigos todo mundo fica vamos não vou eu vou pregar Jesus eu não quero saber de política mas você foi política se Deus mandar eu vou se não mandar eu vou continuar fazendo o que eu amo fazer que é pregar Jesus até porque eu não acredito que seja A, B, C ou D quem pode sanar essa terra é Jesus e eu digo e quem tem a resposta para isso Karina é a igreja porque Deus falou com o Salomão se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos eu ouvirei dos céus perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra então estarão abertos os meus ouvidos para a oração que se fizer nesse lugar é a igreja que tem que dobrar os joelhos e clamar ao rei dos reis Senhor intervenha nessa nação porque nós estamos correndo risco e é isso que eu tenho feito então se Deus mandar está mandado você acha que é um momento crítico que o mundo está vivendo que realmente é preciso que a igreja se posicione mais eu tenho percebido um movimento maior dos pastores que tem uma relevância grande na internet buscando na palavra uma força maior eu acho fundamental você ter um posicionamento eu não digo só político em tudo em relação aos principais temas do mundo porque hoje a batalha que nós enfrentamos ela é espiritual em primeiro lugar mas é uma batalha cultural se você perceber a agenda cultural do mundo inteiro é a mesma é a agenda de você desconstruir a visão judaico-cristã é chamado marxismo cultural que nasce com Gramsci o fundador do partido comunista italiano e depois posteriormente é levado adiante pela escola de Frankfurt que eram também professores intelectuais muito importantes que fugiram da Alemanha nos anos 30 por causa do Hitler e que foram para os Estados Unidos lá eles se separaram nas principais universidades e lá eles cunharam o movimento do marxismo cultural trazendo muitos slogans que hoje a gente conhece por exemplo paz e amor era o que não faça guerra não faça paz não faça guerra os Estados Unidos estavam envolvidos com o Vietnã e eles estavam com a narrativa de que os americanos eram fascistas agora veja o contrassenso eles fugiram do Hitler para os Estados Unidos e foram lá para minar a cultura judaico-cristã o Marcuse o quem mais o Adorno vários o Marcuse foi o mais marqueteiro de todos ele que fala faça amor não faça guerra paz e amor e ali nasceu o movimento do 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 sexo livre das drogas o Woodstock por exemplo tudo pautado por esses caras nas universidades e essa pauta de buscar uma hegemonia de mente mentalidade hegemônica ela hoje ela está no mundo inteiro você pode ver que todas as redações as universidades você pode ver que você não encontra hoje mais produção intelectual no meio da direita se um indivíduo inteligente um intelectual vai procurar desenvolver defender uma tese dentro de uma universidade pública ele não consegue um um professor que possa ser o seu mentor o seu entendeu para que ele possa desenvolver a sua tese porque ele não é não está a segunda narrativa da esquerda então isso vem para destruir a fé porque eles olham para nós como pessoas politicamente incorretas e que precisam ser canceladas então por conta disso a igreja é o último reduto e é exatamente o que a bíblia diz no apocalipse que o espírito do anticristo já opera só aguarda que aquele que o detém seja retirado o arrebatamento quem que detém o avanço do mal é a igreja de Cristo através do espírito santo então hoje Deus tem falado comigo o diabo veio para fazer essa pandemia para fechar a igreja e eu fiz exatamente o contrário a igreja explodiu nesse tempo de pandemia porque eu sou senhor dos céus e da terra eu sou senhor dos tempos e das estações eu vi na minha igreja eu demorei 30 anos para sair do zero para 4 mil pessoas em dois anos eu fui para 12 mil fora as igrejas no mundo inteiro as células que estão se tornando igreja então Deus está atuando agora quanto ao posicionamento como eu me posiciono eu defendo a bandeira do evangelho eu não entro em discussão de direita esquerda fulano de tal é do demônio eu não vou fazer isso eu defendo a verdade eu prego o evangelho e eu disse para a minha igreja se vocês quiserem saber em quem eu vou votar pode vir me perguntar mas aqui vocês não vão vir porque eu quero que todos que venham aqui tenham a alegria de saber que eles estão numa igreja que prega Jesus seja de direita seja de esquerda seja de centro seja quem for mas sem dúvida alguma esse é um tempo muito crucial da história da igreja no Brasil e no mundo ou eu falo que ou os fiéis acabam se enfraquecendo ou a igreja que se posicionar vai estar levantando novos fiéis e vai estar fortalecendo esse povo eu percebo que estão modificando muito pegando trechos da bíblia misturando uma série de crenças estão querendo fazer uma releitura tem até pastores precisa ter uma releitura que releitura o que é meu amigo e as pessoas confundem quando a gente fala de mundo espiritual também com o espiritismo falar esse é mundo espiritual então existe reencarnação então se eles falam de mundo espiritual qual é a diferença se eu sigo eu gostaria até que você falasse um pouquinho para as pessoas que as pessoas confundem elas acham que então existe mesmo o que tem de errado se ele acredita em Deus e acredita que tal pessoa reencarnou está tudo bem e é um pouco falta de entendimento né Karina sua colocação é perfeita e isso se dá até porque muitos cristãos tratam da fé de uma forma muito intelectual e raramente falam do elemento sobrenatural então o indivíduo que tem fome pelo sobrenatural muitas vezes vai para o espiritismo agora nós cremos que a bíblia é a palavra de Deus então o que diz para mim que está certo ou errado é a bíblia eu discuto qualquer coisa mas eu não discuto a bíblia para mim a bíblia é a verdade é a palavra de Deus ela foi inspirada por Deus então o que a bíblia diz a respeito da fé espírita e de novo eu quero dizer que eu tenho muitos amigos espíritas eles fazem um trabalho extraordinário social mas a visão deles de espiritualidade e de salvação é completamente diferente da bíblia porque Hebreus 9 27 é claro ao homem está ordenado morrer uma só vez vindo depois disso o juízo não tem reencarnação não tem segunda coisa que a bíblia diz que não tem é voltar para para encarnar para entender para um fulano que morreu às vezes o pai a mãe falar para consolar alguém não pode tem nos evangelhos tem uma história que Jesus conta e muitos pensam que é uma parábola mas não é é uma história porque um dos princípios da hermenêutica da interpretação é que a parábola não usa nomes a parábola do filho pródigo um certo homem tinha dois filhos não fala quem era o homem nem que os filhos dele um deles quis ir embora foi embora entendeu ali não ali Jesus está contando a história de algo que está acontecendo no Hades que é o lugar em que as pessoas esperam o juízo final para saber se vai para o céu ou para o inferno e ali ele conta a história de dois homens um chamado Lázaro que era um homem pobre temente a Deus e que nessa vida não teve nada e o outro que era um homem rico que tinha tudo mas que era mal morre o rico e morre o Lázaro e de repente o rico está do lado ruim do Hades pede para ele avisar e ele vê o Lázaro do outro lado e fala escuta pai Abraão então veja ali você tem três personagens verdadeiros você tem o pai Abraão você tem o Lázaro você tem o rico pede para o Lázaro molhar o dedo e botar na minha língua que eu estou morrendo de sede ele falou ele não pode fazer isso existe um abismo entre nós e vocês vocês e nós então deixa eu voltar para ir até os meus irmãos e contar para eles o que está acontecendo aqui não também não pode nem daqui pode ir para lá nem de lá pode vir para cá eles já tem Moisés e os profetas o que ele queria dizer Moisés e os profetas Moisés e a Torá os cinco primeiros livros Gênesis, Eze, Levítico Número e Deuteronômio e os profetas os Nabim são os outros livros do Velho Testamento eles já tem o Velho Testamento que eles leiam e descobram a história termina o camarada não podendo passar para lá e nem sair do inferno para o céu então a doutrina espírita diz que eu posso reencarnar várias vezes para pagar os meus pecados a Bíblia diz que eu não posso nascer de novo para isso a Bíblia diz que eu não posso ter comunicação com os mortos e por último lugar depois eu quero ouvir a sua interpelação é que se eu posso pagar os meus pecados por que que Jesus teve que moer? é quando a Bíblia diz que eu sou o caminho, a verdade, a vida ninguém vem ao Pai sinal por mim a única maneira de espiar os meus pecados é um justo inocente morrer no lugar dos pecadores todos os sacrifícios do Velho Testamento apontavam para Cristo porque era um animal puro perfeito e inocente e a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados porque a vida está no sangue todos os sacrifícios do Velho Testamento apontavam para Jesus então eu sou salvo não fazendo nada mas eu sou salvo porque ele fez tudo eu sou salvo pela fé no que ele fez Efésios 2, 8, 9 diz pela graça sois salvos mediante a fé e isso não vem de vós não de obras para que ninguém se glorie se eu fiz alguma coisa para que eu mereça o céu eu vou me vangloriar como eu sou o cara sou bonzinho não quando a gente chegar no trono de Deus a gente vai dizer Senhor eu não merecia estar aqui eu estou aqui porque o Senhor morreu no meu lugar mas eu crie então o Evangelho diz claramente que a salvação é pela fé em Jesus Cristo ponto nada além disso isso conclui-se então por exemplo que as pessoas que recebem uma entidade falando igual alguém que morreu isso a Bíblia chama de espírito familiar que não é de gente são demônios quando lá em Deuteronômio 18 o povo de Israel é um demônio que conhece aquela pessoa não, ele acompanha gerações ele pega o jeito de falar e tudo e Karina não tem grandes não tem grandes imitadores sim agora imagina um espírito que fica há mil anos numa família ele sabe tudo conhece a voz conhece os trejeitos conhece todas as circunstâncias tudo que o camarada viveu ele vem e imita lá em Deuteronômio capítulo 18 Deuteronômio foi o último livro que Moisés escreveu e ele está no final do período né do deserto dos 40 anos no deserto o livro de Deuteronômio é um compilado dos outros livros né de alguns sermões e tal no capítulo 18 ali Deus fala com o povo quando vocês entrarem na terra que o Senhor teu Deus te der não fareis as abominações que os povos cananeus cometem aí ele fala de uma lista aí ele fala de necromante o que é o necromante? consultar morto nem feiticeiro nem agoreiro nem quem consulta os mortos porque o Senhor abomina tais práticas e afasta de ti os que tais coisas para ti é abominável para Deus por quê? porque primeiro a pessoa que desceu lá não é o espírito de um ser humano é um demônio um espírito enganador que vem ali para enganar as pessoas então essas pessoas nem leem a Bíblia para ou ler e tirar só um pedaço leem o evangelho segundo Allan Kardec que ele pegou partes da Bíblia que interessavam as partes que iam contra ele ele não pôs coisa que nem poderia que a gente não pode nem pôr palavra nem tirar nem palavra nenhuma é isso aí é isso aí e daí me vem a pergunta por exemplo de outras religiões cristãs que usam imagens que a gente sabe que usam dentro das igrejas e tal sendo que uma das primeiras coisas que a gente lê na Bíblia e repetidas vezes falando para não ter imagens não só não idolatrar mas não fazer imagem não ter imagem por que que isso foi inserido de uma forma tão isso foi inserido por conta da conversão entre aspas de Constantino Constantino ele teria tido uma conversão em 312 até hoje é discutível se ele se converteu ou não mas o fato é que ele estava numa briga uma disputa dentro do império romano com outro general chamado Maxêncio e ele ia perder e havia um contingente uma multidão de cristãos que até então eram perseguidos o que que ele fez? eu acho que ele simulou uma conversão e ele chamou os líderes cristãos e falou olha eu tive uma visão eu vi um escudo eu vi a cruz eu sei que Jesus é de fato o filho de Deus e aí ele faz um acordo com os cristãos se eu ganhar essa batalha e me tornar o imperador a religião cristã vai se tornar oficial e eles se juntaram ele e ele ganhou a batalha aí nasceu a igreja católica católica é uma palavra latina que significa universal porque ele institucionalizou a igreja católica agora o cara é rei o cara é imperador ele não chamou os líderes cristãos para ensinar a bíblia para ele o que que ele fez? ele trouxe as práticas pagãs para dentro da igreja lá no paganismo tinha ídolos ele trouxe os ídolos só que ao invés dos ídolos babilônicos ele trouxe os ídolos da igreja então os apóstolos Maria e daí por diante então essa prática dos ídolos nasceu aí por exemplo Jesus não nasceu dia 25 de dezembro 25 de dezembro era o nascimento do Deus Sol que era o Deus que ele adorava então ele trouxe para dentro da igreja uma celebração pagã com travestida de cristianismo Jesus não pode ter nascido em dezembro porque quando Jesus nasceu os pastores estavam no campo dezembro neva lá não tem pasto outra coisa Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo você sabe quando todos os cordeiros nascem até hoje? na Páscoa por quê? como é que a gente sabe disso? quando Moisés recebeu a ordem lá no êxodo para cada pai de família sacrificar um cordeiro de um ano ora se eles tinham um ano e o êxodo aconteceu na Páscoa institucionalizou a Páscoa então ele nasceu no mesmo período um ano anterior e até hoje se você for em Israel e ver as ovelhas dando filhote é nessa época então Jesus que é o cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo ele nasceu no Pessah na Páscoa que é entre março e abril que coincide exatamente no início da primavera você vai nessa época em Israel está tudo verde está tudo verdinho então se você for em dezembro está tudo torrado então ele não nasceu em dezembro aí vem aquela pergunta então o crente pode celebrar o Natal eu digo gente não importa que dia que ele nasceu nós não sabemos exatamente sabemos a época agora se o mundo quer celebrar Jesus em dezembro eu vou deixar de celebrar mas nem a pau eu vou aproveitar que está todo mundo querendo ouvir dele e vou pregar então toda vez que na igreja chega o período de Natal eu falo ele não nasceu agora mas vamos falar dele mas nós vamos aproveitar fazer uma bela cantada convidar as pessoas então por isso que as práticas pagãs entraram na igreja cristã até a reforma aí veio Lutero acabou com tudo e permanece até hoje com essas práticas e mas tem muita gente dentro da igreja católica que já caiu a ficha que não adora os ídolos que já confessou Jesus eu conheço amigos católicos que eu falo e aí como é que você convive lá Deus me mandou ficar lá porque tem muita gente lá acaba confundindo muitas pessoas que tem o Papa que tem uma figura maior ali como um mestre como quem está ensinando e de repente você vai constatar na própria Bíblia que que não 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 linka que não tem foi o que aconteceu comigo eu falei poxa deixa eu entender eu estudei em colégio católico a vida inteira né e só que eu não me aprofundava na Bíblia quando eu passei a entender eu falei poxa mas não era bem isso que eu que eu entendia você sabe o que a palavra vigário significa? não vem do latim vicaris vicaris é substituto então a morte vicária de Cristo é a morte substitutiva morrendo o justo pelos pecadores e a Bíblia diz que só tem um mediador entre Deus e os homens Jesus Cristo então como alguém eu um pastor ou algum papa pode ser o vigário não é o vigário ninguém vai a Deus através de outra pessoa quer dizer que eu não posso confessar os meus pecados para um pastor pode mas não precisa você pode confessar direto para Deus porque Jesus hoje está à destra do Pai intercedendo por nós entendeu é lindo isso porque na terra é o Espírito Santo que está dentro de nós intercedendo por nós congemidos inexprimíveis mas no céu a destra de Deus está Jesus lá dizendo Pai olha lá o meu sangue está lá e a Bíblia diz que Deus olha para nós e não nos não vê os nossos pecados mas vê o sangue de Jesus é eu nunca entendi muito porque orar para um santo para o santo chegar até o né isso de certa maneira é até explicável porque as pessoas se sentem tão distantes de Deus que elas acham que se elas orarem por um homem normal que ele vai chegar mas elas se esquecem que Jesus se fez homem sim e ele comeu a nossa comida falou a nossa língua foi tentada em tudo semelhante a nós contudo sem pecado ele sabe o que eu sinto ele sabe o que você sente ele sabe o que você sente querido se você precisa de alguém para interceder por você fale com Jesus abre o seu coração para ele e ele vai falar com você ele vai mudar a sua vida mas é com ele vá ao pai e peça a Deus em nome de Jesus confesse a ele os seus pecados e a Bíblia diz que imediatamente o seu nome vai ser escrito no livro da vida e nunca mais ele vai riscar o seu nome de lá e o livro da vida que as pessoas falam é importante você falar sobre isso que falam poxa mas todos já nascemos já somos filhos de Deus há uma diferença né? existe eu fiz uma mensagem certa vez que está no Youtube chama quem vai ser arrebatado eu falo dos vários livros que existem no céu um deles é o livro da vida um outro é o livro dos vivos o livro dos vivos ele inclui todas as pessoas que já nasceram no planeta Terra mas o livro da vida não este só está inscrito lá quem teve uma experiência e entregou a sua vida para Jesus e creu nele como seu salvador e no dia do arrebatamento somente quem estiver escrito no livro da vida que vai ser arrebatado então tem uma diferença você pode ter nascido nesse mundo e fazer parte daqueles que são filhos por criação mas não filhos por redenção eu vi que você falou também a questão de da gente herdar algumas coisas familiares alguns espíritos mesmo que acompanham gerações a partir daí que se explica de repente um temperamento de uma criança que nasce de um jeito e outro de outro às vezes na mesma família ou não não eu acho que tem as duas coisas você tem a identidade que Deus fez cada um de nós com uma identidade com uma personalidade mas às vezes você percebe uma opressão sobre uma criança quando é algo exacerbado demais por exemplo uma raiva uma rebelião olha o pecado da rebelião é o pecado de Lúcifer então é muito provável que uma criança dessa está debaixo de opressão aliás existem muitas portas abertas ocultismo pessoas que buscam tarô horóscopo feitiçaria consultos mortos pessoas assim abrem brechas para que espíritos malignos venham e atormentem as famílias muitas vezes por gerações então às vezes você percebe que um determinado pecado ele acompanha aquela família por muitas gerações e como se quebra isso? então primeiro você tem que aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida porque Galatas 3.13 diz que Cristo se fez maldição no nosso lugar porque está escrito maldito todo aquele for pendurado no madeiro ele recebeu a nossa maldição para que nós recebamos a nossa bênção agora você quebra isso crendo e repreendendo porque a palavra tem poder de vida e de morte então quando você por exemplo cometer algum pecado ou você percebe que por gerações da tua família aquele pecado está lá e você ainda é de alguma maneira vítima daquilo você pode orar e dizer Senhor eu creio que Jesus Cristo morreu no meu lugar e toda maldição está desfeita eu renuncio todas essas práticas dos meus antepassados e em nome de Jesus hoje eu estou livre dessas coisas e crer nisso e você está livre porque Jesus a palavra promete sujeitar os pôs a Deus resistir ao diabo e ele fugirá de vós e quando isso é num casamento por exemplo os dois tem que fazer juntos que as vezes eu conheço amigas que já são fiéis há anos e o marido não se entrega não se entrega mas tem uma promessa de Deus que a mulher santa ela santifica o seu lar eu tenho muitas ovelhas assim o que eu digo para elas não adianta bater boca começa a fazer jejum quando tem o marido sair unge a casa repreende os demônios se eles não vão embora de que forma o jejum torna mais poderoso aquele propósito porque primeiro quando você come parte da sua energia vai para o sistema digestivo toda a concentração de sangue tem que ser aqui a oxigenação então não é incomum que alguém coma e fique sololento o que acontece quando você faz jejum eu já fiz de 40 dias só com água? só com líquido com sucos também mas não vitamina só suco de laranja água de coco só sucos mesmo e água a maior parte do tempo água os 3 primeiros dias parece que tem um demônio dentro de você dizendo você comer depois você não sente mais fome nenhuma e você fica aguçado eu fiz 4 dias foi o máximo mas já é ótimo e eu senti parecia que eu estava flutuando parecia que abria um negócio e abre a autoridade eu senti o negócio meu marido fala o que foi você está esquisita eu estava parecia que flutuava em casa um negócio muito diferente isso é incrível é extraordinário quando você está em jejum você pode pôr a mão sobre um demônio que ele vai sair você pode entender orar por enfermo porque próprio Jesus disse eu achava que era besteira isso antes achava é promessa a pessoa quer ver se consegue ficar sem comer não tem nada a ver com o regime eu sei tem gente que falava vou fazer um jejum mas na verdade quer perder peso eu queria entender a relação isso com a fé e eu fiz essa Jesus disse algumas castas só se expulsam com jejum e oração se ele falou está falado eu amo jejuar eu amo jejuar no começo é sempre difícil mas quando eu jejuo você entra em outra esfera tentação não existe você olha para as mulheres e fala nossa que serva de Deus você não fica bravo eu sou gordinho sou gordo eu gosto de comer eu brinco com a Lilia fazer regime é me deixar nervoso mas com jejum não a Lilia fala jejua o ano inteiro porque você fica em outra esfera mesmo alguma coisa você mudou nos seus hábitos assim depois que você se tornou cristão muito a primeira coisa foi deixar de falar palavrão deixar de fumar instantaneamente não foi mérito meu o deixar de falar palavrão foi uma escolha minha sim eu mudei o hábito na questão de estudo porque eu nunca para você ter uma ideia eu ia para as provas de literatura tinha livro para ler e eu perguntava o que conta a história eles me contavam e eu fazia a redação uma vez uma professora me deu zero eu falei nossa professora zero ela falou você deve ter lido um outro livro era outro livro não eu não livo nenhum eu não li eu inventei uma história entendeu foi autoral quando Deus falou comigo você não vai ser aquele vagabundo eu passei a ser um estudioso hoje eu sou uma pessoa estudiosa eu leio de tudo tudo que cai na minha mão desde medicina engenharia biologia eu adoro eu leio tudo que cai na minha mão esse foi um hábito que eu mudei e o hábito do temperamento de ser brigão também foi uma coisa imediata mas que ao longo do tempo eu fui me tornando uma pessoa mais mansa e a tv música coisas dos nossos dias atuais assim você seleciona de que forma eu eu penso que arte o dom e o talento vem de Deus eu não pergunto para um médico se ele é evangélico quando eu vou comprar o pão eu não pergunto se o camarada que fez o pão se ele é evangélico a música eu sou música então eu cresci ouvindo música erudita MPB bossa nova jazz eu continuo ouvindo essas coisas o que eu deixei de fazer é quando uma letra ela é contrária a minha fé isso eu não ouço eu sempre costumo dizer o Baden Powell que foi o maior violonista da minha época quando eu era jovem eu tocava tudo dele eu nasci com ouvido absoluto então eu ouço uma coisa eu reproduzo tanto violão quanto piano eu nunca aprendi foi tudo de ouvido o Baden Powell se converteu e ele tinha uma música que estourava todo mundo queria ouvir era Canto de Ossanha era uma música de macumba ele nunca mais tocou era dele então o que eu penso música sim eu sei que está aí na internet as pessoas dizem não é de Deus é do diabo é a letra que vai dizer uma música como o Carinhoso dá para você achar que aquilo vem do diabo uma música linda de amor que exalta o amor qual o problema eu costumo dizer olha tem tanta música evangélica que é um lixo de ruim eu vou ter que ouvir isso só porque é evangélica sim não eu acho que você tem que ter uma maturidade eu respeito quem pensa diferente sim mas eu continuo ouvindo as coisas boas mas sempre selecionando e o espírito fala presta atenção nessa letra olha o que ele está dizendo você se torna mais sensível nunca mais exatamente e tv hoje eu praticamente não vejo tv aberta eu só ouço tv fechada e sobretudo youtube as plataformas porque hoje eu sou um cara que eu tenho muita sede pelo conhecimento então eu procuro conhecimento eu quero descobrir quem tem algo para me ensinar um dia eu fui para os Estados Unidos e eu descobri um pregador chamado Perry Stone sem brincadeira eu fiquei 18 horas assistindo mensagens desse camarada o pessoal saia voltava e eu estava lá todas as referências de nomes de livros que ele citou eu peguei imediatamente eu ia lá comprava os livros das pessoas então eu tenho dentro do meu ipad 3 mil livros por quê? porque tudo que eu vejo que vai de alguma forma agregar valor ao meu ministério ao meu chamado que é o chamado de ensino eu compro então por exemplo eu falei um pouquinho aqui sobre guerra cultural isso é filosofia isso é política sim eu mergulhei nisso li tudo sobre isso sei quem são os caras os americanos que são profundos nisso e é tudo que me interessa eu leio bastante então é muito importante você ter acesso a um conteúdo de qualidade porque isso agrega valor de quem você é e torna você uma pessoa mais preparada para compartilhar o evangelho com um repertório maior eu sei que tem aquele indivíduo que prega para os simples mas eu sei que tem aquele indivíduo que quando fala ele vai tocar no coração de uma pessoa mais preparada mais intelectualizada porque ele tem repertório ele conversa a mesma língua então eu acho que isso vem de Deus na própria bíblia você tem o apóstolo Paulo que era uma sumidade e você tem o Pedro eu leio o grego no original eu me lembro que quando eu estava estudando o grego eu falava professor ele cometeu um erro aqui ó de gramática é ele era um pescador Deus usou o Espírito Santo usou tudo que ele fala é totalmente verdade mas gramaticalmente ele não é perfeito sim agora quando você pega Paulo o livro de Hebreus você fala pô esse camarada aqui era um um homem muito preparado muito culto que Deus usa todos né eu penso que Deus me usou ou quer me usar como um estudioso que mastiga e traz as verdades pra todo mundo entender e priorizar né você prioriza seu tempo pra isso eu acho que as pessoas estão falando tanto nos dias de hoje que ah não tenho tempo pra orar quanto eu gostaria só que tem tempo pra outras coisas às vezes tão superficiais né se as pessoas soubessem o quão importante a gente priorizar o estudo da palavra de Deus e conhecer a palavra de Deus pra que a gente possa colocar em prática né e vivenciar que é o mais importante mas uma coisa não dá pra ser feita se a gente não tiver outra né você falou muito bem e o próprio Jesus falou sobre isso errais porque não conheceis as escrituras e o poder de Deus o que te dá o poder é a oração e o que te dá o conhecimento é a palavra sim então isso tem que ser um hábito que nem escovar o dente que nem almoçar tomar café da manhã jantar que você faz todo dia tem que ler a bíblia todo dia eu falo que a gente às vezes a pessoa acha que tá perdendo tempo mas se ela soubesse quanto rende depois o dia de uma forma tão melhor né quando a gente começa o dia assim porque a bíblia é um livro outro dia eu vi o Pondé o Pondé é um filósofo ele é ateu mas ele ele falou assim olha tem que ser muito idiota pra achar que a bíblia é um livro qualquer eu falei pô um ateu tá reconhecendo a complexidade da bíblia e quão extraordinária ela é eu falei tudo bem só o espírito revela que a bíblia é a verdade mas um homem intelectual reconhecendo que a bíblia é um grande livro então o meu conselho pra você leia a bíblia leia todo dia estude a bíblia compre manuais bíblicos comentários pra você estudar um livro porque isso vai mudar tua vida e vai te tornar uma pessoa muito melhor com certeza mudou minha vida pra sempre tem mudado né eu falo que esse é o principal conselho que a gente pode dar nos dias de hoje aliás a gente tá quase finalizando aqui tinha tantas perguntas eu nem consegui nem olhar por culpa minha viu gente porque eu disse que eu tinha um tempo ali o papo tá bom demais tá bom mas depois eu vou lá no seu pra gente ter mais papo isso ela vai ela vai me pagar né vai ser uma honra ter no meu podcast também a gente vai conversar bastante pra finalizar um assunto que todo mundo quer saber e você já falou bastante e tem falado né dando detalhes sobre esse período que a gente tá vivendo Jesus tá perto de voltar eu sempre gosto de dizer Karina que eu jamais marcarei data porque Jesus disse que ninguém sabe o dia nem a hora mas ele disse pra gente observar os sinais ele disse olha olhai pra figueira vejam as suas folhas quando ela floresce está próximo o verão não passará essa geração sem que venha o filho do homem a figueira é a árvore que simboliza Israel quando que uma árvore floresce na primavera e o que vem depois o verão Jesus disse quando você vê a figueira florescendo você sabe que está próximo o verão quando isso acontecer não passará uma geração muitos teólogos entendem que o florescer da figueira que é Israel é o retorno do povo de Israel pra terra prometida alguns dizem que é mil novecentos e quarenta e oito outros dizem que é mil novecentos e sessenta e sete que é quando Jerusalém volta pra apóstolo do povo judeu e ali poderia estar começando isso é uma possibilidade começando a última geração que na bíblia pode ser de quarenta pode ser de oitenta e até de cem anos tem todos esses três elementos quando você olha pra tudo que está em volta os sinais da natureza terremotos maremotos crescendo exponencialmente tudo isso junto com o multiplicar da iniquidade com o esfriamento do amor tudo isso mostra que está chegando agora o que vai iniciar a grande tribulação é o acordo de paz de Israel com muitas nações só que quando isso acontecer a igreja ou vai ser arrebatada minutos antes ou imediatamente após o que nos mostra que nós estamos vivendo período de dores que Jesus diz que assim como uma mulher grávida começa a ter dores e contrações e isso é um anúncio de que o filho vai nascer da mesma maneira quando estes sinais todos acontecessem seriam como princípios de dores e logo haveria o nascimento do filho que é a volta dele então eu creio que há uma possibilidade de que nós sejamos a geração eu sempre digo para as pessoas espere pela volta dele como se ele fosse voltar hoje mas trabalhe como se fosse demorar 100 anos em todas as gerações Jesus permitiu que as pessoas tivessem o sentimento de que ele viria na geração deles porque assim as pessoas se santificam buscam mais a Deus e pregam o evangelho eu creio que nunca houve tantos sinais quanto agora e quando a gente vê o que está acontecendo o avanço de algumas narrativas como globalismo como chip no cérebro como esse controle que está acabando com liberdade de ir e vir gente isso tudo é preparação para o governo do anticristo eu creio que o arrebatamento está muito próximo e a gente tem que se preparar para isso essa excursão eu estou indo se você quiser está garantido eu estou indo bota na sua agenda você vai sair de lá expert em Israel e muita coisa é uma excursão do arrebatamento essa não essa e o melhor dessa que a gente não sabe o dia e a hora mas quando você quando tocar a trombeta só vai dar tempo de você ouvir e de repente você vai olhar você vai estar nos ares vendo o rei dos reis senhor dos senhores e a igreja de Jesus toda lá aleluia maranata olha querido você você que ainda não aceitou a Jesus deu seu coração para ele eu estou te chamando para uma religião eu estou te convidando para conhecer o amor maior que existe entrega a tua vida para ele venha do jeito que você está ninguém estará preparado algum dia ele te ama e ele te quer a bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós ainda pecadores então vem para ele e se você já é dele mas está vivendo uma vida torta consagre a tua vida confesse seus pecados pede a ele que ele te ajude e se prepare como a noiva se prepara para o dia do casamento porque quando tocar trombeta a igreja vai subir mas somente a igreja que está buscando o Senhor somente as virgens que se que compraram o óleo da lâmpada que fala de uma relação com o Espírito Santo então se prepare porque está chegando a hora muito obrigada obrigada por suas palavras obrigada pela tua vida pelo teu testemunho por tudo que você tem feito amém muito obrigado pelo convite teria muitas perguntas muitas muitas para fazer para você quero avisar a todos que vocês podem acompanhar todo esse conteúdo que ele compartilha através das redes sociais é Lamartine Pozella no Youtube Pozella é com S e dois L's a gente deixa tudo aqui escritinho no link e o Instagram e o TikTok também sim são muitos os conteúdos muito edificantes e espero recebê-lo aqui mais vezes me sinto honrada e ainda mais entusiasmada para conhecer mais a palavra para ter mais entendimento para que eu continue assim com esse temor que eu tenho e com esse zelo com a palavra de Deus e com esse amor que só cresce e você pode ter certeza que eu creio que Deus vai te levantar para falar para muitos milhões porque você tem além do coração você tem um jeito quem pode resistir uma pessoa que fala de verdade com doçura com respeito eu creio eu creio que daqui a alguns anos você vai olhar para trás e falar Deus eu nunca imaginei que eu chegaria aqui mas ele encontrou no seu coração humildade e sinceridade e sede e fome de justiça obrigado pelo convite te espero lá no meu aí a gente dá continuidade e obrigado pelo convite um beijo no coração de todos vocês um beijo até o próximo positivamente Tchau Tchau.